Eu acho que o Rush Tarek e Ricos são as polingências só na F-Fly canadense, eu acho. O que importa é que eles mandaram muito bem a lima de um pistolete, né? O Renegades veio trazendo pistola nas poletes, mas não conseguiu nenhuma eliminação. E olha o Mixon fazendo a festa! O ex do Mixon levando três de M4 e dois de desertinho!